...da gestão fiscal TC 279-12609, ao exercício de 2009, cujo parecer prévio foi publicado no D.O.R.E.D. 28 do 4º de Trânsito. Francisco Vitorino de Molé. Laborado. Projeto de resolução número 4º está aprovado. Deixou a desejar a cidade, mandaram 4 médicos embora. Então, na verdade, desnotaram 50% dos médicos que atendiam a população de Jubitiba, que afetou buracos. No final de semana, recebemos os visitantes do município, aquela vergonha, uma calamidade. Agora, o senhor vereador disse que o secretário é tudo. O esporte, ele tira as pessoas da rua, tira as pessoas dos maus caminhos, incentiva. É uma alegria, realmente, para sobreviver. Muito obrigado a todos os vereadores. Senhoras e senhores, presidente, não esqueci de citar e aproveitar que tem o pessoal com os meus alunos aí. Senhoras e senhores, presidente, não esqueci de citar e aproveitar que tem o pessoal com os meus alunos.